Olá, bem-vindo ao Panorama desta semana. Aqui você acompanha reportagens que foram destaque nos últimos dias. Matérias do ponto de vista dos trabalhadores e dos movimentos sociais e que a gente espera que contribuam para um debate consciente. Toda semana reportagens com temas relevantes para a sociedade produzidas e exibidas pelo seu jornal, o telejornal diário da TVT. Os crimes praticados pelos regimes militares da América Latina durante a chamada Operação Condor há 40 anos ainda são uma ameaça para as nações democráticas. A conclusão é de sindicalistas e militantes que combateram as ditaduras. Eles se reuniram na capital paulista para lembrar as vítimas e denunciar a repressão conservadora que ainda persegue os governos democráticos. A Operação Condor funcionava de forma clandestina, embora já se soubesse de sua existência. Até que em 1992, quando todas essas ditaduras tinham chegado ao fim, o advogado e sindicalista paraguaio Martim Almada descobriu provas da Operação Condor. 700 mil páginas de documentos, então secretos, da ditadura paraguaia revelaram a colaboração entre os governos militares latino-americanos, que também contavam com o apoio da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Isso deixou um saldo de mais de 100 mil vítimas. Quais foram as vítimas do Condor? Dirigentes sindicales, periodistas, estudantes, professores, artistas, abogados, médicos, dirigentes da teologia e da liberação, militares constitucionalistas e intelectuales, a classe pensante da América Latina. O advogado paraguaio denuncia que a Operação Condor continuou existindo na América Latina, mesmo depois da redemocratização. No ano de 1917, uma carta de um coronel paraguayo, que lhe disse a um coronel equatoriano, aqui lhe mando a lista dos subversivos paraguayos, para que você elabore a lista dos subversivos da América Latina. Tanto o professor e sindicalista João Felício, quanto o jornalista e ex-ministro Paulo Vanucchi, concordam que hoje, no lugar dos militares, existe um outro movimento conservador no planeta. Se a gente for analisar o que está ocorrendo no mundo hoje, na América Latina, na África, no Oriente Médio, na Europa, é impressionante como a história se repete. Antes era cavalaria, artilharia, infantaria. Agora nós vamos ter judiciário, mídia. Mas uma mídia que é parte integrante, compõe uma espécie de partido que diz coisas muito parecidas. No Uruguai, no Chile, no Paraguai, no Brasil, na Venezuela, no México, na Colômbia, no Peru, em todos os nossos países. Naquela época da ditadura, que vigorou no nosso país, entre 1964 e 1985, muitos servidores da Prefeitura de São Paulo sofrendo perseguições ou tiveram outros tipos de problemas no trabalho. Agora, a Comissão da Verdade da Prefeitura está em busca destes trabalhadores para que eles contem o que viram e viveram. É a primeira vez que uma comissão investiga especificamente a perseguição a funcionários públicos nos chamados anos de chumbo. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. Documentos do DOPS, o órgão de repressão política, obtidos em um ano de pesquisa, mostram que centenas de trabalhadores foram presos, torturados ou afastados por exoneração ou aposentadoria forçada. Isso, para nós, agora é importante, porque eu estou contando uma história de que a gente viveu, que a gente sabia que acontecia, mas que nós não tínhamos prova. E agora nós temos prova. A Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo foi instalada em setembro do ano passado. Cinco membros da sociedade civil compõem o grupo. Entre os documentos já levantados, foi descoberta uma lista com nomes dos funcionários públicos que deveriam ser tirados de cena. Eu era funcionária pública naquela época. Eu era professora. Então, todo mundo dizia, cuidado com o que você fala na escola. Cuidado com o que você fala em sala de aula. Havia também o outro lado da moeda. Na época, funcionários de alguns órgãos da Prefeitura e do Estado colaboravam com a ditadura. É o caso do IML e do Serviço de Verificação de Óbitos, que facilitaram o sumiço de corpos de militantes políticos enterrados como indigentes nos cemitérios de Perus e Vila Formosa. Mas os responsáveis nunca foram punidos. Essa decisão da Prefeitura de levar para lá os indigentes foi acertada com o diretor de cemitérios da cidade, com o senhor Fábio Pereira Bueno, com o Chibata, que trabalhava no IML, como legista. Eles colocavam o nome falso, está certo? Quer dizer, o nome fantasia que os militantes tinham. E muitos dos laudos vinham com o T vermelho, que indicava terrorista, ou quando colocava profissão, colocava profissão terrorista. O quebra-cabeça deve ganhar novas peças nos próximos meses, já que vítimas e familiares começaram a prestar depoimentos à Comissão da Verdade há poucas semanas. Nós fizemos um movimento de colocar no Diário Oficial da Prefeitura e nos olerites dos funcionários um aviso de que a Comissão está aberta a depoimentos. Você já pensou em como explicar para uma criança, um adolescente, a violência imposta ao país pela ditadura militar? É difícil falar sobre torturas, assassinatos, perseguições, mas não é impossível. Numa linguagem muito simples e direta, a escritora Márcia Camargos pegou como fio condutor a história do jornalista Vladimir Herzog para contar as perseguições do governo militar e a reação dos movimentos de oposição e resistência ao regime. A morte de Herzog mobilizou os brasileiros e se tornou um marco. Ali começava o fim da ditadura. Um garoto de família judia do leste europeu, que fugiu da perseguição nazista na época da Segunda Guerra, veio parar no Brasil. Cresceu, estudou e tornou-se jornalista. Vladimir Herzog trabalhava na TV Cultura em 1975, quando veio a esse prédio prestar depoimento para a ditadura. Daqui ele saiu morto, sob condições nebulosas. Mas essa história está muito clara no livro O Menino Chamado Vlado. O livro, escrito para o público juvenil, é uma ficção em torno da dura realidade. Fiquei muito emocionada quando me deparei com as duas certidões de óbito dele. Aquela expedida na ocasião do assassinato e a mais recente, que dizia que ele havia cometido suicídio, e a mais recente, admitindo que ele foi morto por maus tratos, sob tortura. A escritora Márcia Camargos decidiu escrever um livro para jovens que abordasse os 20 anos de ditadura militar a partir da história de Vladimir Herzog. Um pai, Mário, ajuda o filho, Felipe, a compreender o que foram aqueles anos. Na ficção, a autora desvenda a história real numa linguagem de fácil compreensão. Esse pai, que se chama Mário, conversando com o filho, Felipe, vai se conscientizando ele próprio de toda essa brutalidade e essa violência. E em alguns momentos ele hesita, por exemplo, quando ele chega na parte que precisa revelar que o Vlado morreu sob tortura, ele hesita um pouco, porque ele fala, nossa, isso é um tema tão delicado, né? Como que eu vou abordar isso para o meu filho? O prédio onde Vladimir Herzog morreu pertencia ao DOICOD, um órgão subordinado ao exército durante a ditadura militar, que tinha como objetivo combater os inimigos do governo. Vladimir Herzog era ligado ao Partido Comunista e tentava mostrar a realidade do país na tela da TV Cultura, onde era diretor de jornalismo. Por isso, ficou sob suspeita. Em outubro de 1975, foi intimado a depor e morreu sob tortura. Aí forjaram a conhecida cena do suicídio. Completamente grotesca, completamente inverossímil. Como que você consuma um ato de suicídio podendo pôr os pés no chão? Silenciosamente, as 8 mil pessoas que conseguiram entrar na catedral assistiram ao ato, enquanto uma multidão aguardava na praça e nas escadarias gritando os eslogans pela volta da democracia. Aquele ato ecumênico, de 31 de outubro de 1975, fez história. Ficaria marcado como a primeira grande demonstração de protesto civil contra a ditadura militar. No próximo bloco do Panorama, o assunto continua sendo literatura. Você acompanha como os livros e escritores indígenas vêm ganhando mais espaço no Brasil. É daqui a pouco. Até já.